Fala gente, tudo bom? Hoje eu tô aqui com o Alan Rodrigues, ele é mestre em engenharia mecânica na área de peças plásticas e vai contar pra gente como ele utiliza a impressão 3D no dia a dia dele. Fala Alan, seja muito bem-vindo! Fala Alan, obrigado pelo convite, eu quero compartilhar um pouco da minha experiência justamente na parte de impressão 3D, e manufatura aditiva relacionada à engenharia, espero ajudar as pessoas pra conseguir tirar cada vez mais proveito aí da sua impressora 3D. Ah, show de bola! Pra quem não sabe, gente, o Alan tem um curso fenomenal, que eu tô devendo fazer esse curso já há um tempo, porque eu já namoro esse curso, deve ter uns dois anos e não consegui tempo ainda, mas ele tem um curso sensacional sobre peças plásticas de injeção, vá com forma, eu acho que fala de tudo no curso. Exato, então nele eu falo, eu puxo um pouco mais de sardinha pra injeção, justamente porque é o processo mais utilizado no Brasil e também no mundo, só perde em volume pra extrusão, mas a extrusão é uma geometria mais simples, tubulações e tudo mais, e a injeção é onde o pessoal tem mais dúvida, mas eu sempre trago, apesar de eu puxar sardinha pra injeção, eu trago termoformagem, trago rotomoldagem também, impressão 3D, justamente pro profissional conseguir olhar todos esses processos, essas fórmulas de transformar o plástico e poder selecionar a melhor possível pra cada caso. Então, eu varia aí, de acordo com o cliente, precisa de unidades produzidas, investimento que o cliente precisa, também pode fazer, materiais possíveis pra se utilizar, tudo isso. Então, quem faz o curso, os alunos do meu curso conseguem selecionar bem aí o tipo de processo, também fazer uma geometria adequada pra equilibrar aí material, processo de fabricação e também a geometria da peça. Perfeito. E essa é a parte mais difícil, né? Você ter análise crítica ali, junto com o conhecimento, e decidir qual o melhor a partir do seu projeto, né, cara? Pois é. Normalmente, na faculdade, a gente não tem muito, pelo menos na engenharia, não, não sei como é no design, porque a gente não tem essa noção, por exemplo, o cliente tem 100 mil pra investir no projeto todo, mas nisso tem o projeto, tem o branding, aí você tem embalagem, aí você tem molde, aí você tem matéria-prima, então, saber dividir tudo isso. Então, desses 100 mil, quanto vai ficar pra investimento inicial de molde de injeção? Sei lá, 20 mil reais? Cara, talvez injeção não seja a melhor opção, então, pra gente seguir. Fora tiragem, né? Às vezes o cara quer fazer um molde pra injeção e quer botar mil peças. Pois é. Então, mil peças, 100 peças, então é muito pouco. É. E já que você puxou esse assunto da faculdade, como é que você começou nessa vida de engenheiro? Como é que foi? Então, foi uma decisão que eu tomei aí já no ensino médio, de tentar cursar engenharia mecânica, justamente porque eu sempre gostei de criar as coisas, então eu não me via fazendo engenharia e não partindo pra área de projetos. Então, tinha manutenção, tinha parte de supervisão, mas a parte de projetos sempre foi a que mais me chamou atenção justamente por ter essa... envolver essa paixão minha, né? Que é criar, criar coisas novas, inovar, fazer diferente. Isso eu sempre achei muito, muito legal. E você trabalha muito com a galera do design, né? Acho que é Solúvel, não é isso? Que tem uma empresa aí, é, design aí, que trabalha muito contigo também, né? Como é que é essa... Isso. É os amigos da Solúvel aqui de Maringá, então o pessoal é bem gente boa, a gente sempre troca as figurinhas aí, fazemos alguns projetos em parceria, então ali eles são escritórios de design, só que, claro, precisam da parte de engenharia. Eles têm pessoal capacitado pra isso, mas quando foge um pouco mais ali do que eles têm de conhecimento, eles pedem minha ajuda pra orientar. Mas agora eles também compraram lá o curso da Tipo Essas Pláticas e provavelmente vão estar tranquilos quanto é isso. Não, e é uma parte muito difícil, né, cara? Assim, às vezes eu assisto as lives do Alan mostrando, né? Ele faz um masterclass, né? Fazendo, mostrando alguns casos e aí você começa a ver, assim, coisa de, assim, falar que é bobo não, porque você precisa do conhecimento pra poder achar o simples, né? Mas com uma pequena modificação, você evita muito custo, né, cara? Eu lembro, no caso que você mostrou, era uma peça redonda, tipo, parecia um disco de frisbee. E ela tava com o tempo, o tempo de ciclo, né, o tempo, pra quem não entende aí muito sobre essa área, que também é o meu caso, mas, assim, o tempo de ciclo é o tempo que a peça demora pra, sei lá, ser injetada, o tempo que ela fica dentro da máquina sofrendo o processo. Eu acho que a peça tava com um minuto, um minuto e dez de tempo de ciclo, e foi pra 20 segundos, 15 segundos, uma coisa assim. Isso, em termos de produtividade e custo, é um... é absurdo, né? É absurdo. Pois é, Rafael, esse cliente aí foi muito legal. É só deixar claro, né, na masterclass lá eu não coloco a peça do cliente como ela é, eu faço algumas modificações, simplifico um pouco pra ficar meio irreconhecível ali por causa do contrato de confidencialidade, né? Mas essa peça, o cliente chegou pra mim e ele tava com esse problema no molde, não sabia, cara, o cara, o ferramenteiro fez o molde errado, não sei o que tá acontecendo, eu fechei as vendas já. Assim, o distribuidor dessa peça falou pra ele, quantas peças você consegue me entregar por mês? Ele falou, 15 mil peças por mês. Ele fez as contas lá de quanto dava o tempo de ciclo, vezes o tempo trabalhado, 15 mil peças por mês. Tá, então pode mandar 15 mil peças todo mês. Então, cara, tava fechado isso. Quanto o cara conseguisse produzir, o distribuidor ia comprar. E aí ele tava com esse gargalo, porque ele produzia 15 mil peças, produzia, mas ele perdia 30% dessa produção por conta de defeito na peça, rechupe, bolha. Então, isso é o calcanhar de Aquiles aí pra produção em larga escala. E aí a gente fez esse trabalho de otimização dessa peça, a gente reduziu a massa, então a massa também caiu pela metade dessa peça aí, o tempo de ciclo caiu muito, muito mesmo. E agora ele conseguiria produzir tranquilamente, tranquilamente, 30 mil peças por mês, e o distribuidor ia comprar essas 30 mil peças todo mês. Gastando menos ainda, né, por peça. Bem menos. Pois é. Então, pelos cálculos ali, o mesmo tempo de produção, sem contar nenhuma terra-prima, não contei, não levei em conta nesse cálculo, ele conseguiria 130 mil de lucro líquido por mês, além do que ele teria antes. Cara, uma modificação super, super simples, que eu, inclusive, mostrei lá no Masterclass. É incrível. Porque ainda tem que ser levado em consideração que quando você, nesse caso, se eu não me engano, como você estava tendo uma dificuldade para poder o plástico entrar dentro do molde, você ainda forçava, dando mais pressão, né, exercendo mais pressão no seu molde, que aumenta, diminui o tempo de vida do molde, né, e desgasta também a máquina. Enfim, acaba gastando mais energia também, tem várias coisas, né, cara? Exatamente. É quando até a gente fala de sustentabilidade, né, de reduzir impactos ambientais, você trabalhar com menos pressão, menos temperatura também, isso é o ideal aí para você conseguir essa sustentabilidade o máximo possível, né, dentro do trabalho com plástico. Claro que nem se fala na questão de reciclagem, de analisar todo o ciclo de vida dele, fazer essa questão da economia circular. Mas é fundamental também prestar atenção nos parâmetros. Então, uma temperatura alta, uma pressão de injeção alta, que nas vivas, ali no seu molde, vai desgastar essa abrasividade do material, vai agredir muito ele. Sem falar que muitas vezes, pode vir o cara que vai processar o material ali, colocar uma pressão tão alta que o molde abre. Então, começa a ter rebarba, começa a vazar material fora da cavidade do molde, e muitas vezes isso pode ser irreversível, porque ele flexiona a cavidade do molde, abriu ali e, cara, você vai ter que rebaixar uns 2, 3 milímetros o molde, usinar de novo para poder utilizar ele novamente. Caraca, assim, é muito detalhe que pode ser evitado e tirado proveito, né? Quando a gente fala daquela análise crítica, né, você entender a necessidade do projeto é isso, você evitar esse tipo de problema e maximizar a produção, diminuir as perdas, resíduos e tudo mais, né? Que legal. E, cara, assim, já indo um pouco para a impressão 3D, eu sei que a parte de molde, né, ela é uma parte muito... Tanto a geometria que é difícil, ainda mais quando você começa a falar de gaveta, falar de câmara quente, aí você vai poder explicar melhor que eu. Mas, assim, você tem um universo aí de recursos que você pode utilizar de acordo com a sua geometria. Como é que você utiliza a impressão 3D aí no seu dia a dia para facilitar todo esse ecossistema de criar um molde? Pois é. Então, Rafael, agora você falou, são esses dois pontos que pesam aí. Você usa plástico e moldagem por injeção, ao mesmo tempo que você tem uma liberdade de geometria, uma flexibilidade no design muito grande, por outro lado, você tem essa complexidade de tentar balancear o processo em si, o material, a demanda dele, os defeitos e tudo mais. Então, quanto mais liberdade você tem, mais restrito você fica por conta dessas questões aí. Então, aqui no escritório, hoje, né, eu não faço prototipagem das peças para o cliente, por exemplo. O cliente chega, eu quero essa impressão, eu passo para ele. Não, isso não existe. Então, aqui no escritório, eu entrego um projeto pronto para ele. Então, pode ter ali o protótipo no meio? Pode. A impressão 3D, eu vendo ela aqui no escritório como um bônus para o meu cliente. Então, não é a base do negócio a impressão 3D. Então, eu faço o protótipo. O protótipo, para mim, é muito, muito útil para validar a questão de geometria, para validar a questão de ergonomia da peça também. É fundamental. Então, muitas vezes, acaba sendo mais viável você modelar a peça da forma que você acredita que seja viável ali, imprimir e fazer o teste na prática. Então, fazer teste com homem, fazer teste com mulher, teste com criança, se for público-alvo também do produto. Então, nesse sentido de prototipagem, eu vejo que a impressão 3D me ajuda muito, muito mesmo a reduzir essa complexidade de etapas que eu teria que levar se fosse um produto, se eu fosse ter que analisar isso, por exemplo, em software, ou ficar lendo normas ali para ver os diâmetros, as dimensões. Não, e assim, no dia a dia, quando sai da tela, a tela aceita tudo. Papel e tela aceitam tudo. Quando você bota na realidade, você pega na mão, são outros 500. A impressão 3D te dá essa possibilidade de você tirar da tela e ver o que está acontecendo. Exatamente. Nessa questão de ergonomia, até você sabe falar mais do que eu. Às vezes, 1mm, 2mm, já muda totalmente a sensação da manipulação do objeto. É a questão de facilidade de acessar os botões. Eu até fiz, para brincar ali, uma modelagem daquele controle do DJI FPV, que você comprou como se fosse um manche. Então, ali, cara, a posição dos botões são totalmente pensadas para ter esse acesso rápido que uma pessoa mede, seja homem, seja mulher, numa idade de 17, 18 anos para cima. Então, conseguir acessar isso de uma forma fácil. E, cara, é extremamente complexo, muito mais complexo que, às vezes, as pessoas podem imaginar. Não, você tem... O nome desse teste é Estudo Antropométrico. Caraca, é difícil de falar isso. Antropométrico. Ele, exatamente, pega as maiores dimensões do maior homem e as menores dimensões da menor mulher. E você tenta ali encaixar no percentil que faz sentido para o seu projeto. O que é isso? Você vai fazer um telefone, um relógio? Seu relógio, né, se for um relógio feminino, ele tem que dar no pulso de uma mulher. Mas, sei lá, se for um relógio de sexo, ele tem que dar no pulso muito grande de um homem quanto de uma mulher. Então, cada projeto tem sua necessidade, né? Isso é um aspecto muito difícil de você levar quando você não tem impressão 3D. Antigamente, você tinha que... Você deve ter passado por isso na faculdade. Fazer em Uriol, por exemplo. Você vai modelar uma peça e você vai lá depois e começa... a esculpir sua peça em Uriol, em isoporo, em poliuretano, para você conseguir testar essas pegas, esses posicionamentos. Hoje, com impressão 3D, você modela. Ah, essa curva está legal. Imprimiu. Botou na mão. Não ficou legal? Vou mudar aqui meio grau. Imprime de novo. Isso é, assim, muito fácil de você fazer, né? Fica muito mais ágil. Você acaba gastando o seu tempo onde importa. Que é pensando. E não, enfim, fazendo trabalho ali braçal de ter que esculpir o negócio. Então, e outra questão também de protótipo é que a quantidade de tempo e também de grana que eu economizo em vez de partir para uma análise CAI, por exemplo. Porque, para quem não sabe, se você for simular um plástico no computador, primeiro, você tem que ter todas as propriedades de resistência desse material. Então, a parte da deflexão térmica também é importante você ter dependendo da temperatura que ele trabalha. Então, se você tiver o gráfico do polímero ali, quando estressado por tração, talvez você consiga um bom resultado na sua análise. Mas se você não tem isso, você tem que aproximar muito. Então, em vez de aproximar muito ou tentar ficar fazendo testes demorados com esses polímeros que eu estou usando nos projetos, eu prefiro pegar e imprimir em 3D. Eu tenho mais ou menos uma porcentagem de questão de resistência, de diferença que eu tenho de flexibilidade ali e consigo aplicar, fazer minha análise estrutural ali na peça impressa. Então, hoje a gente tem vantagem que tem PETG, tem nylon, tem PP, tem PE, para imprimir, a gente pode imprimir praticamente a maioria dos materiais que a gente tem para injeção. Então, se a gente tem essa liberdade, para que não usar de uma forma simples, de uma forma barata? Exatamente. Eu estou até para fazer aqui agora uma maquinazinha de teste de tração e de flexão para um pouco de prova de filamento diferente. E tem essa questão que você falou e que é muito legal, cara, da diferença de uma peça impressa para uma peça injetada, por exemplo. Inclusive, você que me falou aqui é mais ou menos 40%, 50%, né? Isso, com segurança eu coloco 40%, 50% ali no limite de resistência de tração. Isso é bem legal. Porque tem a questão da anisotropia, que também foi uma outra coisa que eu sou. Ele me ensina muita coisa, gente. Explica para as pessoas que estão aí o que é anisotropia. Bom, de uma forma rápida, anisotropia é quando o material tem diferentes propriedades em diferentes sentidos ali que você tensiona ele. Por exemplo, a peça impressa em 3D, então você começa ali da base e começa imprimindo em camadas. Então, cada camada tem uma propriedade uniforme com a camada de baixo, são bem similares, só que se você puxar esse material na altura, a sua resistência mecânica vai ser muito menor. Então, se você vai imprimir, por exemplo, em caixa, não sei se eu tenho alguma coisa aqui para mostrar. Eu vou mostrar com esse controlezinho aqui. Eu tenho uma peça aqui agora. Aí, pode mostrar então. Eu fiz essa peça aqui, imprimi, é que eu estava pegando o meu eixo Z da impressora. Eu imprimi esse canudão aqui para ver se está tudo bem. Está tudo bem. Ele foi impresso assim, obviamente. E aí tem essa questão que o Alan está falando, está aqui na tela grande, da questão da aderência de camadas. Então, se você fizer assim nessa peça, ela vai soltar fácil, porque ela tem essa diferença da resistência, que é a adesão entre as camadas, diferente de uma peça como essa aqui, que foi impressa deitada. Essa aqui, eu posso fazer bem mais força. Para ela quebrar, é muito mais difícil, porque as camadas são dispostas assim e a força que eu estou fazendo é perpendicular às camadas. Já essa aqui, a outra, era paralela. Exatamente. Isso aí mesmo, Rafael. E se a gente for analisar, tem muitos fatores que vão aumentar ou diminuir essa diferença, aumentar ou diminuir essa enistropia. Então, altura de camada, temperatura de injeção, de impressão que você usa, aí eu tinha uma injeção. Temperatura que você usa, aquela largura de impressão da camada, então se é 100%, se é 120%, se é 65%, isso vai influenciar também. Então, pelos vazios, o enfio também vai dar essa diferença. O tipo do enfio, não só a porcentagem. Então, são várias questões aí. E é legal que na injeção, a gente também pode ter essa enistropia. Principalmente em materiais ali que tem cadeias longas, por exemplo, PE de alta, que tem uma cadeia muito longa, e nylon com fibra, por exemplo. Então, na direção da fibra, na direção da cadeia, da injeção ali, sua resistência mecânica é maior do que em outras direções. Então, por isso que é tão importante você, assim como na impressão 3D, você saber posicionar a sua peça, na injeção também é bom você saber posicionar seu canal de ataque para que o preenchimento seja no melhor sentido ali possível para a sua força. Que legal! Essa eu não sabia, cara. Para mim era tudo igual na injeção. Você tinha isotropia em todos os sentidos. Então, é, né? Então, de uma forma geral, a gente normalmente trata, mas depende do material, se for material compósito, se tiver cadeias longas, aí já muda. Inclusive, a contração muda dependendo da direção. Então, você imagina aquelas peças, painel automotivo. Então, ali, ela é muito mais longa num sentido do que no outro. Então, a sua contração também vai sofrer uma pequena diferença ali caso seus pontos de injeção ou de ataque não sejam bem posicionados. Pô, que legal! A gente conversou bastante sobre isso, né? E eu fiz até um e-book sobre como você modelar para impressão 3D. Aí eu falo um pouquinho sobre essas coisas, de como você projeta uma peça. Pô, se você precisa aqui, essa peça aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, não dá pra ver. Mas eu tenho um suporte aqui de prateleira. O que está segurando, essa prateleira está agarrando nesse tubo e segurando. Dependendo da posição que você fizer, ela não vai aguentar. Se você imprimir esse suporte, vou virar um pouquinho aqui. Depois dá pra mostrar. Hoje está tendo uma aula demonstrativa, né? Se você imprimir esse suporte, se você imprimir ele assim, né? Virado pra lá, com a mesa aqui, ele vai descolar. A força vai fazer com que ele descolhe. A camada vai descolar. Se você imprimir ele deitado, como eu fiz, ele vai resistir. Isso aqui está, sei lá, seis, sete meses aí e está super de boa. Então, isso faz muita diferença na hora de você pensar uma peça, né? Você precisa entender qual vai ser o esforço, qual vai ser a utilidade dela, qual vai ser a função e você, com certeza, vai conseguir uma peça melhor, evitando suporte, evitando, enfim, desperdício de material de forma geral. Exatamente. Nesse caso da misotropia, por exemplo, se sua prateleira consegue suportar 10 quilos, talvez, parece um outro sentido, eu suportaria 3 ou 4 quilos no máximo, né? Exatamente. Exatamente. Eu acho que é mais ou menos essa proporção, né? de diferença quando você imprime a peça deitada e quando você imprime a peça em pé, né? Uma vai... Isso. São vários fatores que influenciam, né? Mas, de forma geral, com segurança, eu gosto de pensar dessa forma para poder ter uma gordurinha ali que a gente chama do coeficiente de segurança mesmo, né? No projeto de peças. É, eu quero trazer bastante esses testes aí, cara, que eu acho que é um negócio legal, que a gente... É que tem um canal aí que vale muito a pena todo mundo seguir, que é o CNC Kitchen, que você deve assistir, né? Ele faz muitos testes lá e é muito legal porque ele mostra como, por exemplo, a temperatura de extrusão influencia, como tudo isso que o Alan acabou de falar aí influencia e ele mostra isso na prática. Ele imprime os corpos de prova, né? E vai fazendo os testes entre os filamentos e mostrando. E é muito legal. O canal dele é sensacional. O que eu vejo lá, cara, eu até... Estou patrocinando o canal dele ali porque eu sei o tanto de trabalho que é fazer aquilo lá. Durante o mestrado, eu fiz aquele teste de sal de tração em mais de 1.300 corpos de prova. Caraca! Cara, e é muito, muito chato, muito, muito demorado aquele negócio. Caraca! Então, pegava o gráfico ali, você tinha que cortar o comecinho que tinha deslocamento zero e aí tratar ele, tirar a parte de ruído, traçar a curva ali para você achar um modo elástico. cara, era difícil mesmo. Era muito, muito chato. Isso quando a máquina funcionava, né? Caramba! Mas aí, tu fez isso para... com peças injetadas ou tu fez isso com peça impressa? Lá na faculdade foram peças injetadas que durante o mestrado eu estudei a parte de hidratação do nylon 66 e também o nylon 66 com fibra, né? 10, 15, 20, 30% de fibra. Então, porque a gente sabe que o nylon, até na impressão 3D, ele absorve umidade. A gente já sabe que o PLA, por exemplo, ele absorve umidade com o tempo, mas, cara, o nylon absorve muito, muito mais e ele degrada também com o tempo e a gente consegue ter uma... com essa absorção de água, na verdade, e acaba tendo uma diferença de propriedade mecânica, né? dele seco e dele úmido e tem vários níveis de umidade, na verdade. Então, eu queria estudar um pouco dessa dinâmica. Então, ele, a uma hora, um dia de hidratação a 25 graus ou sete dias a 45 graus, então, fui fazendo toda essa interpolação ali para encontrar os pontos para trabalhar com o nylon. Caramba! Quase que a progressão aritmética ali, né? De possibilidade, o negócio foi subindo rápido, né? Exatamente. se não fosse os métodos estatísticos ia demorar cinco anos para terminar tudo. E o que você fez foi fibra de carbono ou fibra de vidro? Aí foi fibra de vidro mesmo, que são os compostos aí comerciais, né? O que mais se usa de nylon reforçado aí costuma ser fibra de vidro mesmo. Mas seria legal fazer também a comparação da peça impressa em 3D, né? Tracionada em várias direções ali. Sem dúvida. Isso que é muito legal. Inclusive, cara, eles lá fora tem algumas... Alguns... Você deve saber, né? Mas assim, tem alguns polímeros que são muito chatos de imprimir, né? Tipo, Uten, Beck, e não sei o quê, que eles resolveram algumas das dificuldades. Por exemplo, adesão entre camadas utilizando fibras, né? Eles chamam de chopped fibers, né? Que são aquelas fibras cortadinhas. Não é uma fibra longa, né? Que eles chamam de fibra contínua. São fibras dentro ali que eles botam cortadas peles e tal. E melhora, às vezes, adesão de camada, adesão na mesa, precisão dimensional. Porque a fibra, ela acaba travando ele ali, né? Ela funciona como uma estrutura meio que interna. Exatamente. Quando a gente trabalha com fibras, na verdade, fibras curtas, né? Como você falou, elas agem ali tanto para aumentar a resistência mecânica dessa nossa peça final, mas também criam como se fosse um... Acaba sendo um agente nucleante ali. O material começa a criar as cadeias ali próximas desse material. Se você tiver uma adesão boa, claro, né? Entre fibra e polímero ali. Então, questão de contração também. Você percebe. Às vezes, vai injetar um nylon com 30% de fibra e ele contrai muito, muito menos do que um nylon puro, né? É, os compostos são o futuro, né, cara? Com certeza, sem dúvida alguma. Muita gente até fala a questão ambiental, né? Do plástico. Eu acho uma baita de uma injustiça, porque a gente tem que combater, na verdade, o plástico descartável. Tem esse ciclo curtíssimo que o pessoal descarta em qualquer lugar. também tem que brigar com quem não sabe descartar certo o plástico, mas são ótimos aliados para a gente, inclusive questões para reduzir o impacto ambiental, sem dúvida alguma. É, com certeza. As pessoas utilizam de forma errada, né? Pega um material que vai durar 500 anos e bota para um copo descartável. faz sentido. Aí é aquela questão que a gente estava falando do projeto, entender qual é o objetivo, né? Aí só olharam, nesse caso, para a maioria dos produtos descartáveis para o bolso, que era mais fácil de produzir mais rápido. Enfim, essa questão é muito complexa porque tem análise do ciclo de vida. Eu participei do hackathon da Braskem e a gente fez um estudo para melhorar a caixa de pizza, que geralmente é feita de papelão. Ah, beleza. O papelão é reciclável. É, mas ele vai com gordura quando você bota uma pizza. Tem gordura, tem várias coisas e acaba danificando, enfim, contaminando o papelão. Você não consegue mais reciclar ele. No final das contas, utilizar uma embalagem de polipropileno era mais saudável para o meio ambiente do que o papelão. Tudo depende. Aí ainda tem mais uma coisa. Você pega no análise do ciclo de vida de uma entrega de pizza, o que gasta mais energia não é produzindo a pizza, não é produzindo papelão, não é produzindo plástico que for. É o deslocamento da moto. 50% do impacto no meio ambiente é o deslocamento da moto. Aí você quer mudar o material, você tem que mudar, na verdade, pensar na cadeia. Pois é. E você imagina, Rafael, se essa moto aí fosse 100% construída em materiais metálicos. Ela ia pesar talvez o dobro ou o triplo e ia gastar também o dobro ou o triplo de combustível, né? Exatamente. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo quando a gente começa a falar em sustentabilidade. As pessoas geralmente só se prendem no material e tem toda uma questão comportamental, uma questão de logística, estrutura, de produção. Cara, eu não lembro qual é a ilha exatamente, mas acho que é São Tomé e Príncipe, se eu não me engano. Lá, valia mais a pena você queimar combustível fóssil do que você, sei lá, ter uma hidrelétrica, uma coisa assim. Tipo, tudo depende, sabe? Tudo depende. Tudo depende. Essas questões são complicadas. E tu, agora você está com o seu curso, está dando consultorias, também dá consultorias, né? Na parte de projetos de produto, moldes, né? Isso, então, sempre atuo nessa parte de desenvolvimento e engenharia do produto, então, às vezes, as pessoas chegam aí perdidas como desenvolver ele, né? Então, sem muita noção de material que usar, material para cada caso específico, então, pô, eu tenho um produto que vai entrar em contato com a amônia, por exemplo, que material será que eu uso? Como que eu fabrico isso? Eu tenho que produzir mil peças por ano só? Como que faço, né? Então, tento levar aí meu conhecimento para ajudar essas pessoas também no desenvolvimento. Sempre pensando nessa questão da produtividade, também de se enquadrar no que a pessoa espera ali de investimento inicial, de produção e também sempre reduzindo esse impacto ambiental. Então, para mim, é muito importante isso e eu acho que eu concluo minhas atividades, minha missão aí com sucesso nesse sentido, porque quando, igual você falou do exemplo, quando a gente reduz tempo de ciclo e quando a gente reduz também o material que consome a nossa peça e reduz também a densidade do material que a gente está usando, consequentemente, a gente reduz o impacto ambiental que aquilo lá podia gerar. Então, não é só um lucro a mais para a pessoa, não é só... É claro que é muito bom você lucrar mais, produzir mais, vender mais, mas também impactar menos o meio ambiente com essa produção e com o consumo depois. Então, eu gosto muito, muito mesmo desse trabalho, é muito bom poder fazer, contribuir dessa forma e mostrar também que o plástico pode ser, sim, nosso amigo quando a gente pensa em fazer as pazes com a terra novamente. Pois é, exatamente. Cara, eu lembrei agora de um caso que mostraram até no estudo da Braskem, fala do canudo plástico. Todo mundo, ah, o canudo plástico é um demônio, não sei o quê, aí eu vou comprar canudo de aço inox. O canudo de aço inox, ele é mais prejudicial ao meio ambiente do que o plástico. Sempre que você tem um canudo de aço inox, você vai ter que lavar ele com água e botar detergente. Isso é mais prejudicial para o meio ambiente do que você ter um canudo descartável. E o canudo de aço inox, ele vem numa embalagem plástica com uma escovinha, com um anão de instruções, um anão de lavagem. Exatamente. Tudo isso, né? Então, é muito complexo. Então, até na parte quando a gente vai pensar em plásticos, a gente tem como selecionar um plástico que é menos agressivo ao meio ambiente. Então, até quando eu vou selecionar material para o meu cliente, por exemplo, em consultoria ou num projeto fechado, sempre vejo isso. É que temperatura que ele vai ter que usar para injetar esse material. Então, quanto menor a temperatura, melhor. Então, a gente tem os níveis de plástico, na base, que são os mais utilizados, os plásticos commodity, no meio os plásticos de engenharia e lá em cima os plásticos especiais. Igual você falou, o PIC, são materiais ali que resistem a muita temperatura, são materiais usados em aplicações bem específicas, porque possuem uma ótima resistência mecânica, ótimas propriedades ali e o custo também lá em cima. Aí no meio a gente tem poliamida, poliacetal, o ABS-PC, por exemplo, policarbonato, e lá embaixo PE, PP, por exemplo, que são materiais mais comuns. Então, a nossa tendência aqui no escritório é sempre selecionar os materiais da base, os materiais commodities para poder aplicar nos projetos, porque vai gastar menos energia. Normalmente são materiais menos densos, então o custo com transporte, que é muito importante a gente pensar, então se eu for usar uma peça em PS, por exemplo, ela vai pesar ali mais ou menos, essa peça vai pesar por exemplo 100 gramas, se eu for fazer ela em policarbonato ela vai pesar 140 gramas, então o caminhão ou container com essas peças vai conter muito menos peças do que poderia ter, vai pesar muito mais. Com certeza. Pô, muito legal isso. A questão dos materiais é uma questão muito importante, que é uma coisa que a gente não tem na faculdade de design, a gente tem um overview da parada, mas não tem um... Olha, PP se usa muito embalagem, PET, vai em contato com água, sei lá. Fala um pouquinho desses materiais para a gente, os mais comuns que a gente vê por aí, esses materiais da base de commodities, como... assim, qual que é mais aplicável a cada situação? cara, Rafael, é difícil de falar porque são muitos, muitos materiais e muitas aplicações diferentes, né? Mas eu posso citar alguns exemplos aqui. Só que antes disso, eu quero voltar um pouquinho para o que você falou da faculdade, que a gente não vê tanto. Eu, na engenharia mecânica, era praticamente aço, um pouquinho de alumínio e foi, assim, muito pouca aula mesmo de polímeros. E acredito que a impressão 3D, agora, a tendência é estudar cada vez mais, porque alguma coisa fácil está ali para a gente testar e fazer e produzir. Então, antigamente, né? Talvez, quando eu entrei na faculdade em 2010, tinha impressão 3D já, mas era muito pouco viável você comprar uma impressora e ter com você, né? Hoje, essa realidade já mudou muito. Então, a faculdade pode comprar uma impressora chinesa ali por R$ 1.500 e fazer a festa das impressões, né? Então, eu vejo que cada vez mais fica evidente essa falha das faculdades em ensinar os polímeros e mostrar que dá para se utilizar, mas com alguns cuidados, né? Questão ambiental entra ali, questão de resistência, questões térmicas também. E eu acho que a gente pode analisar muito bem na prática mesmo usando a impressora 3D. Então, como eu falei, tem muitos materiais em impressão 3D, né? Então, tem a poliamida, tem ali o poliacetal também para impressão 3D, o PE, o PP. Então, só para... Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo rápido aqui. Vou pegar o que tem na mesa. Olha, tem esse álcool em gel, esse álcool líquido aqui que eu uso para espirrar, né? Então, a gente tem essa parte de baixo aqui, vamos ver, é PET, ó. Então, isso aqui é PET, é uma peça soprada. Então, recipientes desse tipo aqui com essa característica que tem... São peças fechadas, né? Então, garrafas, garrafas, esse tipo de peças aí normalmente, principalmente quando se usa PET, é uma peça que é injetada uma pré-forma, então como se fosse tubinho de ensaio que a gente conhece ali dos refrigerantes, depois é feito o sopro e a peça toma essa forma final aqui. Então, o PET é muito utilizado para isso, é um material também que está ali na base como plástico comode. Aqui também a gente pode ver que provavelmente deve ser um PP esse material para fazer essa parte de cima, o gatilho também e aí são peças desinjetadas. Então, você pode ver que tem alguns defeitos na peça, tem um rechupe em cima, então não são peças que são tão bonitas assim para se mostrar, mas eles deram acabamento muito legal aqui, um acabamento espelhado e acaba, às vezes, até passando despercebido pelo uso que você tem, tudo mais. então utilidades domésticas aí, PP e PE é muito utilizado. E inclusive indústrias automotivas tem usado cada vez mais o PP. Até mostrei na última Masterclass e fiz um vídeo do puxadorzinho ali do Gol Bolinha. Cara, foi muito legal desmontei aquela peça lá, vi como que era por trás e era um PP com 20% de talco. Então, essa também é uma estratégia muito legal de se usar, utilizar materiais ali da base, dos plásticos comode acrescentar reforços, sejam fibras de vidro ou então carga mineral, como é nesse caso, para aumentar a resistência mecânica, aumentar a instabilidade dimensional e fazer com que essa peça se encaixe numa aplicação de engenharia quando ela é, na verdade, um plástico comode. Legal. Ela é com 20% de talco? Isso, 20% de talco. Exatamente. Caramba! Exato. talco, ele é um agente nucleante, né? Então, ele, como, ele aumenta ali, faz a polimerização, as cadeias começam a se organizar novamente a partir daquele talco ali e isso faz ele aumentar a resistência mecânica mais demais mesmo, cerca de 30%, 40%. E isso está lá no vídeo, se você deixar o link... Vou deixar, vou pegar você e vou deixar aqui e vou assistir também. Pois é, muito, muito legal. O grafeno, ele faria um trabalho similar a esse? O grafeno, no caso, ele não tem certeza se ele age como nucleante, mas ele também aumenta a resistência mecânica da peça, aumenta a condutividade térmica, a condutividade elétrica dela. A gente sabe que os plásticos polímeros, no geral, são ótimos isolantes, tanto acústicos, quanto térmicos, quanto às vezes de vibração também, né? Então, ali quando a gente coloca o grafeno, a gente aumenta essa capacidade ali e também aumenta a resistência mecânica. Então, às vezes, 1% de grafeno, 1,5%, você já tem 50% a mais de resistência mecânica no seu polímero. O filamento da Volt, eles botaram 3% de grafeno e no teste de tração, se eu não me engano, tem um laudo, posso deixar aqui, deu 17%. 100% de melhora. Pois é, então dá bastante diferença. E ainda é um pouco complicado se produzir grafeno, para a gente ter uma produção em larga escala, mas acredito que a tecnologia e as pesquisas desenvolvam para a gente consiga cada vez mais utilizar ele nas aplicações. E é muito legal, né? Esse tipo de material tão tecnológico aí na impressão 3D ao nosso alcance e nas nossas impressoras em casa. Pois é, não, assim, eu fiz até um post, cara, recentemente falando sobre como você imprimir com materiais de engenharia, né? Porque a gente tem uma impressorazinha dessa assim, chinesa, tem uma em D3, não é? E, cara, com poucas modificações você consegue imprimir num material mais complexo, num material com carbono, num nylon, você consegue ele extrusar a 300 graus, não precisa de muito. e aí você amplia essas aplicações a... Sim. Sim. Então, eu gosto de chegar no ponto que, por exemplo, se eu otimizar a minha geometria, pode ser que eu não precise de um material tão resistente assim. Claro que, em questão de temperaturas, a gente não consegue lidar, né? Então, se você tem um PLA ali, 40, 50 graus, no máximo, ele não vai ter a geometria que suporte uma temperatura maior. Mas aí você, aí nesse caso, sim, você passa para outras grades de material. Mas no caso de resistência mecânica, você pode lidar com as geometrias, trabalhar com ela para otimizar e chegar nessa resistência mecânica final. Com certeza. Tem aquele processo de annealing, né? Aquele processo bem legal. Eu não entendi o nome? Annealing. Eu não sei como Ah, sim. É que é... Até o CNC Kitchen ele mostra lá, né? Acaba... Então, ali é legal que você falou da anisotropia. É uma forma de você reduzir esse efeito da anisotropia. Eu achei mais legal ainda quando ele coloca numa cama de sal e faz essa refusão da peça, né? Então, você pega, coloca a sua peça impressa lá, aquece na temperatura de... que seria temperatura de injeção ou temperatura de extrusão ali na impressora e ela começa... Ela toma uma forma final como se estivesse dentro do molde. Então, você... Essa questão de anisotropia e adesão de camadas são praticamente eliminadas aí nesse caso. Perfeito. Só para quem entendeu aí, gente, esse processo... Você imprime a peça normal na sua impressora, você bota ela depois dentro... Não sei se areia verde ou tipo de areia especial. Ele usou sal, né? Isso. Sal bem fino. Você compacta bem ela ali, né? Deixa ela toda compactada com sal para que aquele formato se mantenha. Aí, você bota num forno na temperatura de extrusão da peça. Eu acho que até um pouco mais baixo do que a temperatura de extrusão. Eu acho que não era a temperatura de extrusão, era um pouquinho mais baixo para que ela não derreta completamente. Enfim, tem um processo lá e ele mostra no vídeo. E aí, ela difunde e acaba com aquelas camadas internas, aquela diferença e tal e ela fosse uma peça injetada e sobe muito a temperatura de serviço do material. Então, você consegue utilizar um PLA de 90 graus, por exemplo. Eu não lembro qual era a temperatura exata, mas assim, sobe bastante e ele também aumenta a resistência mecânica. Cara, é muito legal. Normalmente, se usa, a gente chama de recosimento. Então, você injeta uma peça, essa peça, um policarbonato, por exemplo. Ele está com tensões ali internas, fica às vezes um pouco marcado. Aí você coloca para fazer o recosimento, não a temperatura tão alta e também nem precisa do sal ali, e aí você já tem essa redução das tensões internas, porque você aquece esse material e aí as cadeias poliméricas, elas vão se ajeitando melhor ali e ficam menos tensionadas ali dentro, fica todo mundo mais organizadinho. E aí, na hora que volta para a temperatura normal, você tem uma peça livre dessas tensões. Agora, no vídeo dele mostrou que ocorre uma contração. É normal? Você também na injetada acontece a mesma coisa? Sim, exatamente. Essa é a contração que a gente percebe ali nas peças injetadas, porque da mesma forma que quando você aquece esse material, ele expande não só pelo coeficiente ali de contração linear, mas é porque esses polímeros que estavam, as cadeias que estavam todas organizadas, elas começam a se desorganizar e cadeias desorganizadas elas ocupam mais espaço e depois que respiam elas contraem e por isso tem essa diferencinha aí de contração. Perfeito. Então é um processo muito legal, vale muito, esse canal é incrível, né cara? Vale muito acompanhar, o trabalho que ele faz é sensacional. Pois é, eu gostei muito do que ele fez o filamento de policarbonato com ABS. O que ele fez? Que é um material, se não me engano, ele tem uma alma, é como se fosse um cabo de aço, então tem uma alma de policarbonato e a parte externa em ABS e ele fabrica o filamento que é impressora 3D, eu achei sensacional. Eu acho que eu cheguei a ver esse vídeo. É, o ABS-PC é um material muito usado principalmente na indústria automotiva, porque dá uma resistência mecânica boa para as peças e uma aparência superficial muito bonita também, né? Então ele herda um pouco da resistência ao impacto, principalmente, do policarbonato e essa questão estética do ABS. E junta isso para fazer um material queridinho na indústria automotiva. E aí é legal que ele fabrica esse filamento e ele mostra que fazendo o filamento dessa forma, com essa alma em policarbonato externo em ABS, ele consegue uma resistência mecânica muito maior e consegue fazer o recosimento ali sem uma cama de nenhum material e sem perder essa geometria, né? Porque se você aquecer esse material, fazer esse recosimento sem nada segurando ele no lugar, ele derrete e cai para o lado, né? Ele perde as dimensões finais. Mas aí ficou muito, muito legal também. Essa é uma prática muito comum, né? Você misturar dois polímeros para ter uma propriedade que é boa de um tipo, sei lá, acho que o ABS tem um fluxo bom. Aí você pega e mistura com outro polímero que tem, sei lá o quê. Isso. Muito legal. É, nem só, às vezes, nem só famílias diferentes, mas grades diferentes da mesma família. Por exemplo, tem um cliente que ele misturou, tem o PE de alta densidade ali para injeção, ele misturou com polietileno linear de baixa densidade para filme e outro PE de baixa para filme e isso na injeção. Então, para ter a característica que ele precisava na peça final. Mas nem sempre essa é uma escolha feita com base em resistência mecânica ou em fluxo do seu material. Muitas vezes, inclusive agora na pandemia a gente viu, é por conta dessa falta de matéria-prima. Então, faltou material para injeção, cara, vou ter que usar a extrusão de sopro que está sobrando no mercado e usar no meu processo. Isso é um procedimento até um pouco riscado porque você muda muitos parâmetros ali que você tinha. Então, o material um PE de injeção tem um fluxo de 20, você adiciona um material de filme com um fluxo de 5. Então, cara, a média cai bastante ali do fluxo do material. Entendi. Então, essa ciência por trás disso é incrível, cara. Eu acho que todo mundo tinha que fazer aprender a engenharia de materiais porque, assim, é o futuro, né? É o presente, na verdade. Exatamente. Então, acho que antes era muito mais simples, né? Você selecionava entre ferro fundido e aço. Madeira. Qual que é isso? Começou os polímeros, os polímeros acabou, assim, multiplicou vezes mil a quantidade de materiais que a gente tem para trabalhar. E aí, voltando um pouco a aquele assunto que você tinha falado daqui na faculdade, cara, é exatamente essa questão mesmo. na faculdade, eu não vi impressão 3D, eu fui encostar a impressão 3D no meu TCC. Tinha lá uma Ultimaker e tinha uma MakerBot. E aí, eu precisava fazer o meu TCC lá exatamente para fazer o que a gente estava falando desses testes de pega, teste de interface, né, com o ser humano. Então, fui fazendo diferentes, diferentes protótipos ali, testando os encaixes, testando toda a parte de ergonomia e foi a primeira vez que eu tive contato com impressão 3D. Eu passei a faculdade toda sem ter essa relação. Eu acho que é por isso que muita gente vai buscar um curso hoje, um curso na internet, um curso, às vezes, presencial, tem gente que dá, tem vários cursos legais aí, porque não tem, as faculdades ainda estão, demoraram para aderir a essa tecnologia, né? Pois é. Antes era algo muito caro, eu lembro quando estava na faculdade, eu saí em 2014, eles estavam orçando lá, mas quem chegava para orçar para a faculdade lá era a Stratasys, por exemplo. 300 mil para uma universidade estadual, cara, é muito complicado você conseguir essa verba ali, fazer com que o centro de ciências lá aprove essa verba sem que tenha um projeto grande ali em andamento, só para os alunos fazerem os testes ali e projetos menores, então é muito complicado mesmo. A Stratasys é muito cara, não tem como. A realidade do brasileiro é impossível, a Stratasys só em grandes empresas tipo General Motors, a GE, que eu sei que também tem, o Senai tem também, mas assim, só em empresas grandes, não tem como uma faculdade ou uma empresa pequena arcar com o custo de uma Stratasys. Isso, é. E muitas vezes a pessoa, o aluno, ele lida com uma Stratasys na faculdade e chega numa empresa um pouco menor do que essas grandes aí, cara, fica difícil de lidar porque é outro método de fabricação, é totalmente, são outros parâmetros que você usa, né? É literalmente outro processo de fabricação. Então lá é por o V, né? Na impressão 3D é por deposição de filamento fundido. A Stratasys também tem Polijet, desculpa, tem FDM também, né? Mas assim, ela é muito limitada o que você tem de fatiamento. Você não, cara, você basicamente aperta play e imprime a tua peça. Não tem, assim, você não escolhe o tipo de enfio, você, o máximo, escolhe a percentual do teu enfio. Você tem 3 ou 4 tipos lá de enfio que é sólido, esparçado e, sei lá, sem enfio. Você não bota cube, giroides, você não tem essas opções de fatiamento que a gente tem no Cura, no Simplify, no Slice da vida, né? O cara que aprende impressão 3D numa desktop, ele vai entender, ele vai saber mais de impressão 3D do cara que tá comendo usar só a Stratasys. Que é ali, exatamente pra você não se preocupar com o que vai sair, assim, você vai apertar lá e vai sair, assim, na maioria das vezes. Claro que dá problema, toda máquina tem problema, tem manutenção, assim, tem suas questões, mas a repetibilidade e a facilidade de uso é muito maior, né? Exatamente. É, e vendem o filamento ali, você tem que usar o filamento deles, o rolo deles, não adianta você comprar genéricos, né? É. Não, o rolo da Stratasys do filamento é por volta de 600 dólares. Isso, um quilo e pouco, quase dois quilos. Você converte isso aí em real, você compra uma impressora 3D a cada filamento que você comprar deles. Mais taxa de importação. É. Não, isso de filamento, né? Quando você fala das resinas, aí, a Recell é o limite. É, a gente tava conversando sobre o digital ABS, né? Da Stratasys lá. Então, se não me engano, é 1.500 dólares, né? Aquele cartucho do digital ABS. Ele chega aqui, cara, assim, é um absurdo. O que você faz pra ele também é um absurdo, né? Pra quem não sabe, o digital ABS é um material que a Stratasys desenvolveu na... É uma resina, né? É um... Pra poligética, impressora de resina da Stratasys. Só que é um outro método, né? Como se essas SLA's ou DLP's que vocês têm em casa, né? Ela, em vez de você ter uma... Chama assim, uma piscininha e você ir curando ali, você vai passando um cabeçote e jogando a resina e já curando ao mesmo tempo que você joga. Então, é um processo muito mais rápido e você consegue jogar diferentes tipos de resina na mesma impressão. Ele é... Vamos chamar assim, ele é mais aditivo do que o... Do que o SLA. Ele realmente você vai botando um pontinho de resina em cada lugar que você quer. Ele tem vários furinhos embaixo, enfim, é uma máquina incrível, uma parada sensacional. e esse digital ABS ele é um material que você consegue fazer moldes para injeção, para sopro e consegue resistir a uma temperatura mais alta e o Alatec me deu essa dica. Pode ficar até um pouquinho melhor para a galera o que é isso. que é. Então, por incrível que pareça, o digital ABS não é um ABS, né? Na verdade, ele é uma resina que se assemelha virtualmente ali com as propriedades do ABS, porque é um material que é um termo fixo. Então, o ABS é um termo... Fugiu o nome. Termoplástico, falo disso todo dia. O ABS é um termoplástico, então você acrescenta a temperatura, ele começa a fluir, a escoar ali, ele fica... derrete. Agora, o digital ABS, não. Ele se parece com as propriedades mecânicas do ABS, então ele se comporta como menos na questão térmica. Então, ele resiste a uma temperatura maior e por isso que ele é viável para esse tipo de aplicação. Então, ele tem essa resistência mecânica boa do ABS, essa flexibilidade ali, então ele é material dúctil, mas ele consegue suportar as altas pressões e altas temperaturas da injeção. Tem materiais também para resina que eu estou estudando ali que podem ser bons, boas alternativas para fazer esses moldes também. Mas, claro, todos eles super caros, né? Ah, certeza. Mas o resultado é incrível, assim, né? Você consegue injetar ali até mil peças, de repente. Mil, como é o nome? Mil ciclos. Isso, exatamente. Então, tem muitas aplicações que é muito legal você fazer um modo de baixo custo para poder injetar e conseguir suprar a necessidade do cliente. Então, às vezes, o cliente tem lá 20 mil para fazer um modo de injeção. Cara, com 20 mil você faz um modo de injeção muito, 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 muito básico num lugar que cobra muito, 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 muito barato. Exatamente. aí você tem um molde, um porta-molde padrão e adicionar esse macho e fêmea em impressão 3D feito por manufatura editiva, seja pelo processo do Poliget ou por SLA, DLP, aí você consegue trocar essas cavidades do molde e fazer peças diferentes também, não só essa peça. Então, por exemplo, você quer fazer uma peça que tem 12 tamanhos diferentes. Cara, você vai precisar fazer 12 moldes, só que você pode fazer um porta-molde só e trocar P1 e P2, cavidade 1, cavidade 2 e injetar 100 peças num dia, 200 peças do outro modelo no outro dia. Então, isso aí é muito, muito simples, ajuda muito a gente nesse sentido para migrar produções. Com certeza. e é muito mais rentável, muito mais barato para finalmente fazer um usinado em aço. A gente está fazendo lá um projeto que eu fiz até um molde para silicone. A gente estava até começando sobre isso antes, então um molde de resina para você P1 e P2. Isso aí. E aí para você botar silicone, cara, funciona super bem, assim, a qualidade, a qualidade superficial não vai focar porque a qualidade superficial é incrível, cara. E essas cavidades são feitas na estratas? Na poligete, é. Ah, tá. Então, isso que é muito interessante porque quando você faz esse tipo de fundição, que a gente chama fundição, quando você não tem nenhuma pressão fora, só a força da gravidade. Então, é uma moldagem por fundição e esse silicone, quem nunca usou ele, cara, ele copia muito a superfície da peça. Se você for fazer o molde madeira, os veios da madeira aparecem na peça final, né? E aí a peça ficou muito boa, ficou até o acabamento meio fosso, acetinado, né? Ah, sim. Esse é um protótipo. Tá vendo? Se eu consigo mostrar aqui. Olha aqui a qualidade. Isso aqui é impresso. Isso aqui não teve um acabamento. Sim, excelente. Tem uma memória no tração e tal. Mas assim, olha o acabamento. Excelente mesmo. Bem uniforme, né? A superfície. Dá pra você usar isso aqui pra fazer uma posição final de uma peça de silicone sem problema nenhum. Muito bom mesmo. Isso que eu nem lixei. Poderia lixar e melhorar ainda mais. A gente tinha d'água ali e acabou. Ah, essa é outra questão, né? Pois? Às vezes as pessoas não sabem. O molde de injeção tem que ser polido pra ele ficar com acabamento bonito. Porque quando você passa a fresa ali no centro de usinagem, você tem umas marcas na superfície do seu molde. Por mais que você desça ali de 0,1 e 0,1 milímetros. Então, vem uma pessoa com uma lixa e vai passando da lixa 120 até a lixa 800, lixa 1000 dependendo do tipo de acabamento. Acabamento como esse aqui, ó, dessa peça que é lisa, cara, isso aqui é polido até o modo de ficar um espelho. Então, imagina o trabalho que não dá. Exatamente. Que nem aqueles vídeos do YouTube que tem um cara fazendo faca. Você deve ter visto um cara que faz faca de tudo, tem mais não. O cara faz faca de papel, faca de bambu, faca de sei lá o quê. Aí o cara começa a lixando com a lixa de, sei lá, 300. Termina a lixando com a lixa de 60 mil. Caraca, não dá nem pra ver a lixa um espelho. Nossa. Caraca, o cara é japonêsinho, o cara é sensacional. Pois é, eu lembro quando eu fiz um estágio, cara, tinha acabado, a final do ano acabou o serviço de projeto ali, aí o o gerente da produção lá falou, quer lixar molde, aprender a lixar molde? Eu quero, tô aí pra isso. Cara, eu fiquei uns dois dias naquele molde e ainda ficou terrível. Dá muito, muito trabalho mesmo. Você vai baixando as pedras ali, aí tem lixa normal, papel, tem pedra, aí no final tem pasta diamantada que você passa. Cara, é trampo, muito trampo. Dá um salveio pros ferramenteiros, né? Coitado de caramba. Ah, esses ferramenteiros aí que fazem pulimento de molde, parabéns pra vocês, viu? Aí vem o Alan faz um molde com 30 gavetas de... Né? Bem isso. Fechamento cabuloso. É, meu querido. Pô, vou agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Como sempre um papo sensacional, eu acho que eu posso agradecer em nome de todo mundo que tá nessa área de diaria, design, que o trabalho que você faz ajuda muito a gente entender um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é um conhecimento que não tá na faculdade, pelo menos na faculdade de design, passa longe, mas assim, mal a gente aprende a diferença entre o polímero, o termofixo, o termoplásico, infelizmente, e esse trabalho que você tem feito tá ajudando demais. É, queria deixar aí duas perguntas. Duas perguntas. Duas perguntas. Uma é você deixar uma mensagem aí final pra galera, falar um pouquinho do seu curso novamente e conteúdo que você acha relevante e essencial pra quem esteja nos ouvindo, que gosta de impressão 3D, que gosta de ir ali, que gosta de dar de produto, assistir, ler, escutar. Bom, então a recomendação que eu dou ali de conteúdo pra quem gosta de impressão 3D e também engenharia no produto e desenvolvimento de produto também, consequentemente. É, meu canal no YouTube e também meu Instagram lá, sempre posto conteúdo, é, faço de uma forma informativa também, leve, fácil, rápido aí pra todas as pessoas consumirem. Então, é, eu tenho alunos, por exemplo, que são técnicos, que são projetistas, que são designers do produto, que são engenheiros, então, tem gente que trabalha em diversas indústrias aí e todo mundo, felizmente, fico muito grato por isso, conseguem absorver um pouco desse conteúdo e aplicar ele no dia a dia, no trabalho, e isso pra mim, cara, fico super feliz mesmo. É verdade. E quem quiser, aí, tem o meu curso, Projeto Passas Plásticas, quem quiser ter mais conhecimento, dominar realmente o projeto com esse tipo de material ali, entender todos os tipos ali que você tem disponível também de processo de fabricação, saber como identificar qual o melhor pro seu cliente, saber as questões que envolvem ali as considerações de projeto e também as considerações de geometria, saber também, claro, como validar a sua peça final, tanto a parte de resistência mecânica quanto a parte de injeção também, é fundamental saber. Eu falo também no treinamento a parte de encaixes, solda por ultrassom, falo sobre a parte de adesivos também, qual o tipo de adesivos usar pra cada casa, pra cada material, e além das aulas práticas e os bônus que tem lá, então é bastante coisa, o curso tá aberto, tá disponível, tá, pra quem quiser também, eu vou deixar com o Rafael o link aí em algum lugar. Tá tudo aqui embaixo. Posso aproveitar bastante, vem, pesquisem ali meu conteúdo no YouTube e no Instagram, LinkedIn também tem, e gostando, parte pro treinamento pra de peças plásticas que tem muito, muito, muito mais coisa, praticamente os projetos aí que eu uso pra aplicar nas consultorias nos projetos, eu revelo eles lá, beleza? Rafael, obrigado mesmo pelo convite, fico muito feliz, muito grato de aparecer aqui, poder falar com você, também com os seus seguidores, é sempre uma conversa muito boa, muito leve, dá pra trocar bastante figurinha aí nesse tempo, às vezes é um pouquinho difícil de marcar, né, pelos horários, pela correria que a gente tá, porque trabalhar e produzir conteúdo é uma tarefa ingrata, é muito difícil, mas agradeço muito, agradeço pelo carinho de sempre, pelo convite que você sempre faz aí pra mim e fico à disposição pra você também, pra quem tá ouvindo ou assistindo a gente. é isso, muito obrigado aí, e eu assino embaixo o curso dele, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer, vale muito a pena, gente. Deixa eu comentar aí nos comentários, deixa aí, Rafael, faz o curso do Alan. Fazer uma vaquinha, deixar uma vaquinha aqui embaixo, um patrocínio aqui pra ir lá pro curso, mas vale a pena, gente, o material é incrível, eu já tive a oportunidade de assistir algumas aulas do Alan, fala com muita propriedade, e com vários casos reais, e assim, pra quem trabalha na indústria, eu acho que é fundamental, fundamental mesmo, tá? Alan, obrigado novamente, parabéns aí pelo seu trabalho, e até a próxima. Em breve eu te convido de novo pra vir aqui. Valeu, vou te fazer o curso. Tchau, tchau, gente. Tamo junto, valeu. Valeu. Tchau, tchau, tchau.